Olha o bolo que joguei Fazendo grana, meu nego, isso eu sei Tive moscando na rua, retirei Pento bala com os cara L da baby Todos meus nego ficando elegantes Sem conversinha eu só ligo pro gangue Fazendo voo na minha nova Mustang Terra magra, o chefão do diamante Trapo de mina igual trapo de flow Molho pra até que o horário gelou Na Panameira o motor já roncou Fumando a bomba, a polícia passou Já acertei, eu nasci pra ser rua No carro novo pneu eu gastei Derrubei todas as casas que cantei Passei voando e o radar eu quebrei Gang, 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 yeah Pilato Porsche Gang, 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 yeah Pilato Porsche Gang, 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 yeah Pilato Porsche Gang, 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 yeah Pilato Porsche Gang, 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 yeah Pilato Porsche, novo pingente O chefe diamantou Quer fazer drama, por isso ligou Kit da lua e que minha mãe comprou CC ninguém e a racha fechou Senta o dedo que ele vacilou Negóitaram, meu time te amassou Controla a lombra, pego mais um voo Eu e o Rafa, quanta grana do show Gang, gang Hora, piloto poste Gang, gang, gang Piloto poste Gang, gang, gang Piloto poste Gang, 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 yeah Hora, piloto poste Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Skl, 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 skl Gang, gang, gang Hora, piloto poste Yeah, yeah Tchau, tchau.